Música Crê que as águas do trono de Deus estão aqui Música Águas Que fluem Do coração Do Senhor Diga fontes eternas Diga fontes eternas Regam sementes de amor Levanta as suas mãos e os seus e diga Águas que curam Águas que estarão Águas do trono de Deus Deixa as águas do Senhor curar você Que santificam Que purificam O meu ser E nessas águas Eu vou mergulhar Águas que estarão Águas do trono de Deus Aleluia Que santificam Que purificam Que purificam Que purificam Que purificam O meu ser Tua presença Que purificam Que purificam Levanta as suas mãos e os céus Queridos Levante bem alto De águas do trono de Deus De águas profundas Águas profundas Águas profundas Que vão me levar Pra te encontrar Pra te encontrar Pra te encontrar Te encontrar Oh Deus Aleluia As águas do trono de Deus As águas do trono de Deus As águas do trono de Deus Estão sobre nós Vem salar, Senhor Vem curar Libreza Águas 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 Que purificam Oh Jesus Oh Jesus De teu coração Senhor Aguas Águas 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 Se você tem uma enfermidade aqui, levanta a sua mão Levanta a sua mão bem alto, se você quer ser sarado e curado pelo Senhor Neste terceiro, pois no trono de Deus passe sobre o meu e bem Que doimiga o meu ser Tua presença eu quero buscar Que esvazia a mão Toda minha sede Águas profundas que vão me levar Pra te encontrar, ó Deus Pra te encontrar, ó Deus Queremos te encontrar Queremos te encontrar É o que nós estamos vivendo Vivendo a presença de Deus 24 horas na nossa vida, na nossa casa E como diz uma das canções, estamos realmente apaixonados por esse Deus E a nossa oração é pra você que está vendo esse vídeo Você possa ser impactado de todo o seu coração Porque a gente crê que o amor de Deus Quer te alcançar também Você que está vendo esse vídeo agora Abra teu coração pra Jesus Deixa que Ele entre na sua vida E você vai experimentar esse amor Desse Deus que um dia transformou as nossas vidas Ele quer transformar a tua vida também, querido, querida Que Deus te abençoe Desse Deus que um dia transformou as nossas vidas